Estamos na 15ª edição da Feira da Caça, este que é o sertame que reforça a posição de Mértola enquanto capital nacional da caça. Apesar deste sertame ser direcionado à biodiversidade e à natureza, a gastronomia tem também um espaço importante ao longo destes três dias. Vamos agora falar com um dos expositores que se apresenta neste piso da Feira da Caça, que está neste momento a falar com os clientes. Os clientes têm sido muitos ao longo destes dias. Sim, tem-nos estado a correr bem a feira, hoje tem tido uma grande afluência, o que é positivo para nós. Já tem uma presença assídua aqui. Nós frequentamos a feira desde o início, provavelmente, e é importante para nós, para a empresa em si, divulga o produto e dá alguma visibilidade para outras localidades onde não vendemos. Acredita que é um desafio apresentar-se num sertame que é especialmente direcionado à caça? É, sobretudo porque as pessoas já nos procuram pela qualidade do pão, porque nós somos premiados no pão típico alentejano, e isto divulga ainda mais e faz parte também do prato de caça. Para além do pão, que já é importante na mesa de qualquer alentejano, o que é que as pessoas procuram mais aqui? Também procuram muito aqui as nossas poupias e as nossas costas, que também são feitas com a massa do pão, apesar de terem doce, também são bastante procuradas, sim. O pão de mértola tem sido muito prestigiado e considerado o melhor do país. Como é que se sente por fazer parte dessa produção? Sentimos-nos felizes pela conquista dos prémios que temos alcançado ao longo dos anos. É importante para a fábrica e é importante para nós saber que fazemos o bom, bem e com qualidade. Mas não só o pão tem protagonismo nesta 15ª edição da Feira da Caça, também o vinho tem um espaço importante neste sertame. Como é que correu a vinda e madestiana para a bombeira do Guadiana? Correu bem, foi um ano a menos, não houve grandes semanas com aquelas temperaturas de 48 graus, que não aconteceu, que faz com que com a camatura, segundo o amadurecimento da uva, seja mais linear e correu muito bem. As análises estão ótimas, o vinho está a andar muito bem. Esperamos um bom ano, portanto, 2024, a nível de qualidade. A bombeira é uma marca do Conselho, estar presente na Feira da Caça e noutros eventos que acontecem no Conselho é importante também para vocês? Claro, e por isso é que estamos cá todos os anos. Acho que para nós é imprescindível estar aqui, representar o Conselho, mais um vinho de nérgula, portanto, com a qualidade que temos habituado os nossos clientes. E penso que enquanto a empresa estiver ao nosso encargo, vamos estar sempre presentes. Os vinhos de nérgula têm vindo ano após ano a ganhar predominância naquilo que é a região, é um Conselho novo produtor. Como é que vê esta evolução de outros colegas produtores também e da própria bombeira? Sim, eu penso que está a ser provado que é um Conselho também para se fazer vinho. Portanto, tinha-se deixado de fazer há uns séculos e agora quando apareceram os novos produtores, em que nós fomos os primeiros, tem-se provado que faz um vinho com características próprias, muito diferente, portanto, diferente do resto do país e que o mercado tem aceito muito bem. Eu penso que é para continuar e que vai aparecer mais produtores, com certeza. Acreditamos nisso, acreditamos nisso. Fazer vinho num Conselho como Mértola, num terroir como Mértola, é um ato de resiliência? É um ato de resiliência, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A uva fica-nos caríssima, portanto, isto é o clima muito inóspito, a terra muito pobre, muito pouca água, portanto, temos que dar a volta a uma série de situações muito complicadas, muito complicadas mesmo, mas vai-se danos, o vinho fica caro, mas o mercado aceita isso, tem aceitado isso perfeitamente, tanto que nós não temos grandes estoques de danos anteriores, vai-se vendendo aquilo que queremos vender, portanto, que produzimos para vender, vamos vendendo sem problemas, com muito trabalho, sem dúvida, mas o mercado aceita. Obrigado.